Quando eu errei pela primeira vez Senti que algo estava para acontecer Porque eu nunca fiquei tão descontrolado Na presença de uma outra mulher E quando a vi sentada ali em minha frente Como um presente que o céu mandou pra mim Fiquei parado diante da sua beleza Mas me dei conta, era tarde, ela partiu E o meu coração, que há tempos não batia Daquele jeito que começou a bater Quando eu a vi na minha frente aquele dia Tive a certeza que ela é você E meu coração, que há tempos não batia Daquele jeito que começou a golpear Quando a vi sentada em minha frente aquele dia Tive a certeza que ela é você Se tudo foi um sonho, então por quê? Aquela imagem não sai da minha cabeça Dia e noite só consigo pensar nela E quando rezo peço que ela apareça Eu sempre tive muita fé e acredito Em um milagre que ainda está por vir Por isso eu sei que ela é você Por isso eu sei que ela um dia vai voltar E essa história vai ter um final feliz E o meu coração, que há tempos não batia E o meu coração, que há tempos não batia E essa maneira que começou a golpear E essa maneira que me empezou a golpear E o meu coração, que há tempos não batia E o meu coração, que há tempos não batia E essa maneira que me começou a golpear Quando a vi sentada em minha frente aquele dia Tive a certeza que ela é você E o meu coração, que há tempos não batia E o meu coração, que há tempos não batia E essa maneira que me começou a golpear Quando a vi sentada em minha frente aquele dia Tive a certeza que ela é você E o meu coração, que há tempos não batia E o meu coração, que há tempos não batia E o meu coração, que há tempos não batia E o meu coração, que há tempos não batia